Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje, pessoal, a gente tá aqui em mais uma obra aqui da Prefeitura de Balneário Camboriú pra gravar mais um vídeo pra vocês. Atendendo a pedido dos inscritos, né, a gente vai mostrar pra vocês em detalhes o andamento das obras aqui do prolongamento da Avenida Martin Luther aqui em Balneário Camboriú. Pra vocês se localizarem, né, pessoal, a gente já está aqui na Avenida, ó. Então ali, ó, é aquela parte, quando você vem da Avenida do Estado, sabe, e você vira aqui e segue lá pro sul da cidade pela Avenida Martin Luther. Então essa aqui é o trecho que faltava, né, faz aí mais de 10 anos que a Prefeitura começou essa obra aqui e agora ela tá dando continuidade, tá, mais ou menos aí, acho que foi em 2012, se eu não me engano. Enfim, e agora ela vai fazer a continuação do prolongamento, que basicamente vai aqui dessa rua aqui, que é a Rua Uganda, que é essa rua aqui, ó, até lá na Avenida das Gaivotas. Então eu vou colocar umas imagens de drone aí pra vocês acompanharem, né, e a gente vai caminhar um pouquinho aqui e mostrar pra vocês. Mas basicamente é um prolongamento, né, pra engatar no binário, binário norte que eles falam, que é o novo binário aí que vai ligar lá na Avenida, Nova Avenida Oswaldo Reis, que a Prefeitura de Itajaí também tá fazendo. Então a avenida aí, né, ela vai continuar aqui, ó, depois, claro, o sentido vai ser só sentido sul e a gente vai caminhar por aqui. Mas basicamente, vocês estão vendo as imagens aí de drone, basicamente ela sobe aqui, ó, sentido bairro Ariribá, né, e vai encontrar lá com a Avenida Oswaldo Reis, lá em Itajaí, tá? Esse trecho agora que eles estão executando aqui tem 780 metros e foi uma licitação aí, se eu não me engano, de 13 milhões de reais, tá? E vão ser quatro faixas, né, de rolamento, uma ciclovia e mais as calçadas. Então essa área foi toda desapropriada, né, como vocês podem ver aí nas imagens de drone. Aqui tinha casas, né, pessoal? Então isso aqui foi tudo desapropriado. Você pode ver que até resta um pouco dos imóveis aí que foram desapropriados para a abertura da nova avenida. Inclusive, ó, pra lá é o bairro e ali é o centro, ó. Inclusive ali tá o Boreal Tower, ó. Então é uma região bem central e essa avenida vai ajudar a desafogar o trânsito. Essa licitação, ela tá incluída também a parte de drenagem, né? Então olha só, o pessoal tá fazendo toda a parte de drenagem. Inclusive com maior diâmetro, ó, tá vendo? O tubo que eles estão colocando e os tubos que tem ali na drenagem atual da rua aqui. Então vai ajudar muito, né? Isso aqui é desafogar o trânsito. Quem mora por aqui ou utiliza aqui a Avenida Oswaldo Reis barra Martin Luther sabe do transtorno que é principalmente final de tarde, né? Quando você tá voltando ali de Itajaí e você acaba pegando a avenida aqui toda parada. Claro que assim, ó, não vai resolver 100% essa só avenida, né? Porque tem um fluxo grande de carro mesmo aqui e não tem muito o que fazer. Mas um pouco, claro, vai ajudar. Sempre ajuda, né? Até porque hoje os motoristas têm que fazer várias curvas ali pra quebrar. Então isso acaba diminuindo a velocidade do trânsito. Quando você tem uma avenida só, o trânsito flui mais rápido. Inclusive aqui dá pra ver bem, ó, ali ó, naquela estaca, até nessa estaca aqui a largura da avenida. E ali pro lado de cima vai ser a ciclovia. São quatro faixas, mais a ciclovia no canto. E ali na frente dá pra ver o pessoal, onde o pessoal tá trabalhando. Lá na frente é o bairro Ariribá, tá, pessoal? Então a avenida, vou colocar a imagem de drone, né? Mas ela sobe aqui, ó, e vai cortar o bairro Ariribá. Corta por cima daquele morro aí, vocês vão ver nas imagens do drone. E desce e sai lá em Itajaí. Nesse momento, tá? Nessa primeira etapa, parece que vai ser dividido em três etapas. Nessa primeira etapa é só esse trecho aqui, até ali na avenida. Vocês vão ver aí na imagem do drone onde tá parando a obra ali. E até na avenida, acho que é da Arapongas ali, se eu não me engano, ou Gaivota, se não lembro. É aí nessa, nesse final aí da terraplanagem. Até dá pra ver daqui com o celular também, ó, mas é lá em cima lá, ó. Olha ali, ó. Essa etapa vai até ali, ó, onde tá aquele trator de esteira ali, ó. Aquele rolo compactador e aquele trator de esteira. A próxima etapa vai ser, vai ser feita, acho que quando eu terminar isso aqui, segundo as informações aí que eu consegui, que eu consegui coletar, tá? O pessoal tá trabalhando aí, agora é o horário do almoço, por isso que eu tô caminhando aqui no meio da obra, tá? Porque tá, o pessoal tá, tá em horário de almoço. Apesar de que as melhores imagens aí são do drone, do alto, né? Porque fica melhor aí pra você visualizar. Mas é uma obra muito importante, né, pessoal? Vai ajudar muito aí no trânsito da região aqui, que é complicado. E é mais uma, mais uma etapa aí pra deixar as avenidas aqui do norte da cidade, todas com o binário, né? Olha só. Então, tá vendo? O pessoal tá colocando tubo aí. Aqui também, ó, tudo tubulação de drenagem nova. Inclusive dá pra ver o tamanho dessa drenagem aqui, cara. Olha como é, olha como é grande ali, ó. Essa drenagem que eles estão colocando, ó. Isso aqui é macro-drenagem, tá? Então, isso evita também alagamentos, né? Enfim, faz ter o escoamento melhor aí das águas pluviais. Eu não vou caminhar até lá, ó, pessoal. Mas aqui, ó, basicamente ela sobe aqui e vai lá em cima, lá onde tá aquele rolo lá. Tô colocando as imagens de drone lá em cima. E daí ainda falta desapropriar aquelas casas ali pro lado de cima pra... Pra avenida seguir, passar por cima do morro e sair lá em Itajaí. Lembrando, né, que essa obra, ela só vai funcionar, né? Também, né? A hora que Itajaí fizer a parte dela, fizer a Avenida Nova lá pra fazer o binário na Ináuswaldo Reis, né? Quando passa pra Itajaí vira Oswaldo Reis. Aqui é Martin Luther, ali é a Avenida do Estado. E lá, quando chega lá em Itajaí, vira Oswaldo Reis. Então, ali vai ser... Itajaí também já tá fazendo, né? Inclusive já começou a obra lá desapropriando lá. Também tá meio devagar. Aqui tá meio devagar e lá também, tá? É obra aí que é prometida há muitos anos, né? E, enfim, agora estão executando. Mas, assim, é importante estar executando, né? Apesar dessa demora aí, como eu falei pra vocês, essa ideia aqui tem mais de 10 anos aí de execução dessa avenida. E agora é que eles estão terminando. Fizeram um pedaço ali, agora estão dando sequência aqui. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que mora aí sabe que faz anos que começou a execução desse binário aqui e não terminou até hoje. Mas agora tá em obras aí. O prazo. Daí eles vão falar, Járfes, qual que é o prazo? O prazo aí, segundo lá, eu vi no site lá da prefeitura, pra esse trecho aqui que a gente tá caminhando aqui, que são 780 metros, é 7 meses. Eles começaram aí já tem algum tempo. Então, eu acredito que até final do ano deve estar pronto. Até porque, se você olhar aí, ó, não tem muita coisa. Não é uma obra muito difícil de fazer, né? Você faz terraplanagem, basicamente, drenagem. E depois você faz isso aqui, que é base, subbase, leito aí. E você, que é isso aqui, ó, que dá pra ver bem, ó. Tá vendo, ó? Basicamente você joga rachão aqui pra fazer essa base pro asfalto. Depois é só asfaltar, fazer a calçada e fazer o asfalto ali. Enfim, a ciclovia. Porque já é um traçado, né, que, apesar de você ter que derrubar as casas, mas é um traçado que já existe. A terraplanagem não é algo muito grande, né? Vocês podem ver, ó. Tá vendo, ó? Ó, o nível que tá aqui, ó. E olha ali o nível do terreno, ó. Então, não é uma grande movimentação de terra. Basicamente, você só coloca no nível aí, e daí você executa o que eu falei, né? Faz a base, enfim, e depois asfalto. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí um pouquinho dessa obra, que o pessoal aqui do bairro tinha me pedido, alguns inscritos falaram, ó, Jefferson, você não viu ali que começou a obra lá do prolongamento, continuação, enfim, da Martin Luther, você não vai filmar? Aí eu falei, vou filmar sim, sim que possível, a gente dá uma passadinha lá, mostra pra vocês, tá? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, comentar, se inscrever no canal. Fala aí se você tinha visto que tinha começado essa obra nos comentários. E se apareceu o botão aí de Hypar aí pra você no vídeo, aparece aqui embaixo aí. Clica ali em Hypar que você ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Lembra também, quer comprar imóvel aqui em Balneário Camboriú? Eu tenho uma sociedade agora numa imobiliária, então, manda mensagem, telefone tá aqui embaixo, a gente tem um imóvel aí pra vender pra vocês, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu! E até o próximo vídeo, pessoal, valeu! E aí 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 E aí